Começa agora! Programa Balada Country. Oferecimento. Atual Autopeças. O preço mais justo da cidade. Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo ao Balada Country, o programa mais sertanejo do Brasil. Feliz ano novo, né? 2022 chegou. Tomara que esse ano a gente tenha muitas alegrias e muita saúde, né? Gente, é o seguinte. O programa de hoje está demais. Para a gente começar o ano com o pé direito, nós vamos mostrar hoje e os meus amigos Gino e Gino. A dupla mais chonada do Brasil. Então fica ligadinho, porque o Balada Country, o programa mais sertanejo do Brasil, está no ar. Balada Country está chegando. Balada Country está chegando. Que satisfação estar aqui mais uma vez para bater um papo com o Gino. Bom, Gino! Bom dia, Cezinha! Bom dia, ouvinte da Balada Country. A satisfação é minha, porque eu acho que o Estado, o Brasil todo, ficou sabendo dos problemas que tive com a Covid. E agora poder responder algumas perguntas suas. Pode perguntar até a pergunta. É safada! Bom! Bom abraço, Cezinha! Bom pergunta aí, isso aí da audiência, viu, Gino? Bom, Gino! Tudo bem, Cezinha? Pessoal da Band, um grande abraço. Prazer em mim se falar aqui para esse programa Balada Country, né? E o mundo, o Brasil respira Country. Então parabéns para vocês por essa iniciativa. Mostra as nossas botas aqui, ó. Olha aqui, olha que coisa. Três bares. A sua não tem cano não, não, né? Tem, mas eu cortei. Ô, Gino, você sabe o que eu faço com o cano da bota? Eu amarro ela. Você amarra ela aqui, ó. Aqui, ó. Pois é, mas a injudida é ela. Não, mas volta para o lugar depois, Gino. Não. Ô, Gino. De qualquer maneira, a Band. A Band faz parte da minha vida. Eu acho que eu gosto muito de televisão. Sou viciante em ver televisão. E a Band não é de novela. Tem algumas novelas e boa. Mas os noticiários, o programa seu. Agora a Band está lançando o programa do Cazeca. Band, obrigado por deixar a gente falar no seu vídeo. Eu entrevisto vocês. Isso aí, eu não vou nem falar de data, não, Gino. Senão fica ruim para nós. Não, eu acho que você cresceu. Depois que você começou a fazer entrevista com o Gino e Gino, você já cresceu um meio metro. Ah, já, já. Mostra ele ali. Que eu perguntei para o Cezinha. Cezinha, você foi na Serra Pelada ou você passou próximo? Porque, olha que coisa mais bonita. É tudo emprestado, Gino. Você tem um boleto para pagar desse tamanho, esse linkado. Eu falei lá, o Timóteo falava que era beijô. Beijoteria. Não é pela sua qualidade, né, não. Isso aí é ouro puro da Serra Pelada. Presente do Gino, viu, gente? O Brasil inteiro sabe que você teve um problema de saúde com esse momento maluco que a gente está passando, né? Eu sou católico demais e fiel demais à Nossa Senhora Aparecida. Eu vou contar uma coisa aqui, Cezinha, que aconteceu comigo lá no hospital. Eu ruim, mas estava assistindo à TV Aparecida uma missa mais linda. Quando terminou, eu disse assim, Ô Senhora Aparecida, vem ficar comigo aqui no hospital. Mas falei com uma voz de choro. E você acredita, o telespectador, que dali mais ou menos uma hora, uma hora e pouco, chega uma fã no hospital com duas imagens de Nossa Senhora Aparecida. Uma para mim e outra para minha filha. Então, são coisas que a gente vê, né? E é bom contar isso. Por isso é que é bom se acreditar em Deus e pedir. Porque eu não era para estar aqui, dando essa entrevista com o Cezinha. Eu fiquei mal. Mas o Brasil inteiro orou, rezou, pediu. E eu ainda não estou 100%, não. Mas eu estou uns 70%. E a vantagem que me dá muita esperança. Eu estou comendo feijão, mas pode ser puro. Não precisa botar nada no meio, não. Eu quero vice mesmo. Quer dizer, o apetite está no bom. Dormindo bem, né? E graças a Deus eu estou aqui, telespectador. Eu estou aqui, feliz, comendo feijão com farinha e qualquer coisa que vier eu como. Antes de viajar com a sua família, você precisa fazer uma revisão no seu carro. E aqui na Tua Auto Peças você encontra tudo o que precisa. Confira. Aqui você encontra filtros e óleos para o motor do seu carro. Está chovendo? Então compre aqui suas palhetas de limpador de para-brisa com o preço mais justo da cidade. Aqui na Tua Auto Peças você encontra uma grande variedade de pastilhas, discos e tambores de freios. E sem contar que aqui na Tua Auto Peças você encontra uma linha completa de produtos para suspensão do seu carro. Atual Auto Peças. O preço mais justo da cidade. Gustavo Lima aqui, ô Cezinha, que eu não perco, hein? Balada Cautry. É nóis, hein? Se liga aí. Assiste nóis, dá audiência para nóis aí. Oi, gente! Aqui quem fala é o chão nadão do Trio Parada Dura. Olha, nas minhas andanças pelo interiorzão do Brasil conheci muitos lugares bonitos. Mas se tem um lugar que me encanta são as fazendinhas Vistas dos Sonhos. Localizado a próxima cidade de Três Marias, lugar tranquilo e rodeado pela natureza. Isso tudo ao seu alcance. Áreas a partir de 10 mil metros, totalmente financiado. Uma pequena entrada e prestações a partir de R$ 275. Ligue agora, 2531-2600, 3016-8888 e também o WhatsApp, 995-99-2600. PJ Imóveis, satisfação é o nosso compromisso. Empresário, o Grupo MDF é uma empresa especialista em redução de custo por meio de restituição de tributos. Recentemente, ganhamos um prêmio reconhecido internacionalmente, seria o Prêmio Quality. Esse prêmio nos dá o reconhecimento de excelência no mercado. Essa premiação reconhece o Grupo MDF como uma organização que auxilia no crescimento socioeconômico global. É a garantia que o Grupo MDF trabalha com muita transparência e seriedade. E por meio de inteligência tributária, podemos aumentar o seu fluxo de caixa. Saiba como. Você tem direito. Entre em contato com os nossos consultores. Saiba mais sobre isso. A gente está aqui pertinho batendo esse papo, nessa live gostosa que eles vão fazer hoje, lançamento do Mundo dos Negócios, programa novo da TV Band. Mas a gente está, todo mundo aqui fez exame, né Gina? Todo mundo fez exame, todo mundo testado. Graças a Deus, todo mundo que está aqui dentro deu negativo. Então a gente... O teste foi feito aqui. Sabe aquele fuinho? Sabe aquele fuinho que dá no dedo assim, que sai uma gotinha de sangue? Aquele. Graças a Deus, a galera que está aqui, tem até um pessoalzinho bom, bastante gente. Mas todos testados. Todos testados e liberados. Graças a Deus. Ô, Júnior, como é que foi? Como é que você descobriu? Por que você foi parar no hospital? Conta isso pra gente aqui. Eu estava, eu estava na fazenda e sentindo gripe, uma coisa, um corpo ruim, dor no corpo, uma vontade. Sintoma de gripe. É, sintoma de gripe brava. Mas eu estou vacinado da gripe. Sou vacinado também da corona. E eu vacinei as duas. Eu vacinei a primeira dose depois de mais 30 dias, segunda. E depois, com mais 28 dias, eu dei o coronavírus. Ô, doença mardita. Olá, amigos, José Luiz, da Casa do Camarão. E venham aproveitar grandes promoções de camarões. Aqui na Casa do Camarão, você encontra todos os tipos de camarões, peixes e frutos do mar. Venham conferir as nossas promoções. Amor e Paixão Universo vai emocionar a quem você ama em qualquer lugar do mundo. Fazemos loucuras de amor em toda Minas Gerais e telemensagens e homenagens por vídeo para qualquer lugar do universo. Mais informações, acesse o nosso site www.amorempaixonuniverso.com.br Tá com fome? Sushi das Gerais. Especializado em delivery japonês. Sushi das Gerais. Quem te conhece, não esquece jamais! Ternos a rigor, eu uso, eu indico. No domingo eu almocei com o sogro da minha filha, mas eram três casais. Almoçamos na mesa, ele estava infectado, coitado. Não sabia. E eu sentei do lado dele. Na segunda eu fui para a fazenda, já fui com um corpinho de não ir. É, mas deve ser uma gripe. Chega na fazenda, a casa às vezes fica fechada, semana, duas. E eu fiquei preocupado, achando que não, eu peguei uma alergia. Mas fui no hospital lá da cidadezinha, Santa Rosa da Serra. E o médico fez o teste da narina, do nariz. Nada, deu nada. Aí eu voltei para a fazenda e passei muito mal essa noite. No outro dia eu peguei o carrozinho e vazei e vim para Divinópolis. A minha filha Vanessa, que é o meu anjo da guarda, que Deus me deu para correr atrás das coisas do pai, vamos para São Paulo. Agora já ligou, porque eu tive problema de câncer em 2012. Eu fiquei amigo dos médicos lá do Ciro. Aí ela já ligou para lá, já agendou e já pegamos um avião de um amigo meu aqui, o Décio. É Décio, puxa vida, como foi bom aquele avião ser um jato que ele tem. Eu gastei 40 minutos. Aí quando foi a primeira noite que eu fui para o hospital, lá em São Paulo, no outro dia de manhã, acho que na quarta, é que o médico meu de lá falou, Gino, o médico seu de Divinópolis me mandou agora o resultado do seu exame de sangue, comprovou que você está com a Covid. Falei, então doutor, vamos tratar da Covid, que eu estou mal, vamos lá. Passei lá, fiquei um dia no quarto, normal, e depois me botaram na UTI. Eu não sabia que estava na UTI, não. Mas eu li numa maquinazinha lá, assim, estava assim, UTI. Falei, eu estou aqui, é? De tudo, o que eu achei pior, não sei, a febre, a doença, foi me dar banho na cama. Eu não estou ruim assim não, minha filha. Aquela mulher bonita, lavando as coisas íntimas. Aqui ninguém embole não, minha filha. Mas eu tive que aceitar, depois que eu vi o UTI. Esse é ruim. A coisa melhor do mundo é você ser autêntico, ser simples. Nós somos seres humanos, pode acontecer com qualquer um, o que aconteceu comigo. E eu estou numa vontade de cantar bonito, mas ainda não estou cantando bonito. Um dia desse eu já vou ficar bom. Como o doutor falou. O Gino, que bom. Graças a Deus, a Nossa Senhora Aparecida abençoou a sua vida. Hoje você pode estar aqui firme e forte. O Gino falou, não está no 100%, mas está chegando. Obrigado, e o Gino e o Gino, por mais dessa vez bater esse papo com você. E hoje, esse momento tão especial da gente falar dessa... Do que aconteceu. O Cezinha faz parte já do currículo nosso. A gente ia fazer show no Lapinha. O Cezinha estava junto. Passou para o Caipirão. O Cezinha está por aí junto. E o nosso show de Betinho, da Liberdade, na exposição, na aniversária, você estava sempre junto. Você é muito simpático. A galera artística gosta muito de você. Obrigado. Obrigado, Gino. Prazer. Um grande abraço, Cezinha. E sucesso para o Balada Country. Eu falei que o programa estava demais, mas, tão porém, tão porém, tá na hora. Acabou o programa. Ah, você do outro lado, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Obrigado por fazer parte da nossa família do Balada Country. Ó, beijo no seu coração, feliz ano novo e até o próximo programa. Tchau. Você acabou de assistir Balada Country. Oferecimento Atual Autopensas. O preço mais justo da cidade.